Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias diárias e possivelmente atualizadas para você que segue meus endereços telemáticos. Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7919 Ou escreve Paulo Roberto Maciel Maciel que você chega ao meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e Youtube também. Edição de quinta-feira, 8 de junho de 2023. Olha a Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, venera neste dia os santos Clodolfo, Salustiano e Efraim e vivencia a nona semana do tempo comum. Estamos no mês de junho, é o sexto mês do ano, com 30 dias, é o mês do meio ambiente. Mês do Corpus Christi também, hein? Mês do Corpus Christi, que será neste dia 8, quinta-feira, um feriado religioso muito comemorado pelos católicos em todo o Brasil. É dia de São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, dia 9, hein? É, São José de Anchieta, que tem um município chamado Anchieta, no Espírito Santo, onde o apóstolo morreu. É mês dos namorados, dia 12, mês do doador de sangue, de São João Batista, do pescador, do telefonista, de São Pedro e São Paulo, dia 29, hein? Está vigendo a estação do ano do outono. O inverno começa no dia 21. Deixa eu ver mais algumas informações. Estão se passando no dia 8 de junho, 159 dias do ano, faltam 206 dias para terminar 2023. Além do feriado de Corpus Christi, com a solenidade do corpo e sangue do Senhor Jesus Cristo, é dia mundial dos oceanos, dia do oceanógrafo, dia do citricultor, dia de São Medardo. E é dia santo de guarda para os católicos, ok? Por causa da celebração do Corpus Christi. Alguns indicadores da economia, salário mínimo nacional, R$ 1.320,00, taxa Selic, 13,75% ao ano, inflação dos últimos 12 meses, 4,18%, divulgada em 12 de maio de 2023. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo, no fechamento dos negócios, dia 6 de junho. O Arábica Bebida Dura, R$ 930,00. Arábica Bebida Rio, R$ 850,00. Preço em baixa, hein? Da saca de 60 quilos do produto em grão. O Conilon Bica Corrida, tipo R$ 7,8,00, R$ 683,00. O dólar fechou em baixa de 0,3% no mercado financeiro em São Paulo, cotado a R$ 4,91,00. O índice Ibovespa fechou em alta de 1,7% a 114.610 pontos. Vamos agora a futebol. Você gosta de futebol? Eu tenho tabela aqui do futebol para você, hein? Brasileirão 2023. Vamos ver os jogos de sábado e domingo. Atenção, futebol profissional. No sábado, às 18h30, tem Corinthians e Cuiabá, Atlético Mineiro e Bragantino, e Bahia e Cruzeiro, às 21h, Botafogo e Fortaleza. No domingo, dia 11 de junho, às 11h, jogam Ponte Preto e Esporte Recife, e América Mineiro e Atlético Paranaense. Às 16h, tem São Paulo e Palmeiras, grande clássico do futebol paulista. Também às 16h, do domingo, dia 11, Internacional e Vasco da Gama. Às 18h30, jogam Flamengo e Grêmio. E tem ainda Goiás e Fluminense. Vamos seguindo aqui com o nosso informativo. Eu quero falar para vocês agora sobre pessoas que passam por depressão, que têm problemas de ansiedade. Que tal procurar a Pastoral da Escuta, hein? Você está precisando falar com alguém, desabafar, rezar, se aconselhar? A Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina tem uma proposta para você. Procure a Pastoral da Escuta, que é um serviço voluntário, prestado por casais da paróquia, oferecido aos fiéis e a todos que desejarem dela participar. Não é terapia, mas pode ser terapêutico. Dura por volta de 50 minutos, mas você pode voltar. A Pastoral vai te escutar e manter sigilo. Vai rezar com você, mas precisa perseverar. Agende o seu horário na Secretaria da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. O telefone é 2102 5010. Os dias de atendimento são de segunda a quinta-feira, das 19h às 20h e das 20h às 21h. Participe, né? Ah, eu quero falar para vocês também sobre o dízimo. É, no próximo fim de semana, no sábado. Aliás, no início da semana, né? Domingo também. Fim e início da semana. Domingo é o primeiro dia da semana, né? E o paroco de Colatina, José Valdeci Romão, ele divulgou uma carta sobre a devolução do dízimo, a entrega do dízimo. Ele disse o seguinte, neste mês do nosso padroeiro, o Sagrado Coração de Jesus, padroeiro do município de Colatina, ele quer falar sobre o dízimo como gratidão a Deus por tudo que ele nos faz. O dízimo é a devolução que fazemos ao nosso Senhor de tudo que ele nos dá, diz o paroco, com carinho e também muito amor. Devolver o dízimo é o dever do bom cristão, um gesto bem generoso que prova a nossa gratidão e o sentimento de que tudo que temos recebemos de Deus. Nós recebemos tudo das mãos de Deus, como lemos em Mateus capítulo décimo, versículo oitavo, de graça recebestes, de graça deveis dar. É o nosso dever então e nossa salvação dar graças a Deus, a nossa gratidão deve ser concreta, não apenas por palavras, agradecemos concretamente a Deus quando nos abrimos à conversão, buscando viver integralmente o Evangelho e quando nos comprometemos com as coisas de Deus, ajudando a expansão do Evangelho e da Igreja. É justo que sejamos gratos a Deus e o dízimo é um sinal dessa gratidão, diz o padre José Valdeci Romão. O primeiro sentimento necessário para oferecer o dízimo é, portanto, a nossa gratidão a Deus. O dízimo nos educa para a gratidão e para a generosidade, ele nos leva a abrir os horizontes da nossa mente, a abrir o nosso coração e as nossas mãos, ser dizimista é converter-se e a conversão implica em deixar de lado o nosso egoísmo, o nosso eu, renunciando a si mesmo somente pela conversão e que conseguimos enxergar as necessidades da nossa igreja, de nossos irmãos carentes, dos bens materiais e espirituais. Ser dizimista, na raiz mais profunda, significa construir a comunidade, ser dizimista é ter posse da maior parte após a entrega do dízimo, a parte da gratidão. Dízimo não é imposição, não é obrigação, é uma forma fácil de sermos gratos a Deus. Dízimo é partilha, não é esmola. Partilhar não é dar o que sobra, partilhar é dar o que o outro precisa. Dízimo é amor, é por isso que quanto mais partilhamos, mais temos. E o padre Valdeci lembra que neste fim de semana, no sábado e domingo, é a nossa consagração do dízimo na paróquia Sagrado Coração de Jesus. Ele está rezando por todos os fiéis, para que cada um receba de Deus o que merece. Agora eu quero falar para vocês sobre catequese, a beleza do ser humano. Olha, eu captei essas informações no canal Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no programa Pergunte e Responderemos. A beleza do ser humano, você já imaginou? A pessoa humana é uma síntese do mundo material, mineral e do mundo espiritual. Já pensou nisso? Temos uma alma espiritual e o corpo material. O animal, o vegetal e o mineral só possuem corpo. O anjo só tem espírito. Nós, criaturas humanas, somos dotados dos dois, corpo e alma. É a maravilha que Deus fez. Olha, e os chamados por Deus passam por provas. Isso é importante também. Deus quis provar a fé de Abraão. Ele foi chamado para constituir o povo de Deus. Ele é o pai da fé do povo escolhido. É uma grande responsabilidade. Deus testa aqueles que ele chama para servi-lo. Por isso, Abraão foi testado. Ele foi chamado de um povo estrangeiro. Deus coloca numa prova os chamados para ver se eles o amam. Abraão, pai do povo judeu, passou por uma prova terrível como foi o pedido para sacrificar o seu filho. O sacrifício acabou não sendo consumado. Mas Abraão estava disposto a fazê-lo como era costume na Babilônia, onde morava. Abraão era um homem que não tinha todo o entendimento existente, por exemplo, hoje. Hoje nós temos uma comunicação muito grande, enorme, né? Então ele passou na prova da obediência a Deus, tanto que Deus não deixou que ele consumasse o sacrifício de Isaac quando o anjo segurou a mão de Abraão. Assim, ele, Abraão, e Nossa Senhora são os maiores exemplos de fé que a igreja mostra. Olha, bonita explanação do professor Felipe Aquino, hein? Que escreveu mais de 100 livros da igreja católica nos explicando a nós católicos como é a igreja, né? Explicando as dúvidas que temos. Vamos a outras informações. Engarrafamento em Colatina. Olha, na manhã de terça-feira, dia 6 de junho de 2023, por volta das 10 horas, um engarrafamento andou irritando motoristas que saíam do centro da zona urbana de Colatina para a zona norte, os bairros São Silvano, Maria das Graças e outros. É que uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, parou justamente na cabeça da ponte Florentino Avidos, perto da praça municipal, impedindo todo o tráfego, todo o tráfego no sentido centro-zona norte. Realmente foi um bom engarrafamento. Um bom não, um ruim engarrafamento. Engarrafamento não é bom, né? A viatura da Polícia de Trânsito também esteve no local até a liberação do fluxo de veículos. Foi para atender alguém machucado, alguém ferido, né? Mundo Caipira. Olha, com o advento das festas caipiras que começam neste mês frio de junho, muitos estabelecimentos educacionais e comunidades já preparam suas festas típicas. Há até firmas que alugam roupas de quadrilha para o uso infantil e adulto, masculinas e femininas, hein? Então, você pode alugar, você que está interessado em fazer a festa. Tem até os trajes para noivinhas. E há ainda ateliês que produzem vestimentas e acessórios para o mundo caipira. Atenção, os telefones para aluguel 0-27-996-97 0-6-0-5 e 9-8-8-9-7-21-11 com a Artes da Céu. É uma loja que aluga. Já a costura de roupas... A costura de roupas... Deixa eu ver aonde é. É do ateliê. Tem um ateliê que costura roupas também para festas caipiras. Ateliê Azap de Iracélia Quinup Betzel. Fica na rua Guilherme Soela, número 16, apartamento 202. Esse não tem o telefone, não. Agora vamos falar de presente para namorados. Dia 12 de junho é uma data especial, pois é o dia dos namorados. Muitos deles se presenteiam nesse dia com mimos especiais. Há quem dê perfume, sapato, calçado, joia, calça, blusa. E tem também as cestas preparadas por estabelecimentos comerciais. No supermercado Casa Grande, no centro de Colatina, por exemplo, as cestas estão à venda. E os valores variam de R$ 44,00 a R$ 133,00. Pelo menos foram as cestas que eu pude observar. Mesa da Câmara Federal confirma a cassação de Dalanhol. Olha, o veterano jornalista Alexandre Garcia disse que a mesa diretora da Câmara Federal, formada por apenas sete deputados, caçou à vontade de R$ 345,00 mil paranaenses. É, gente, com o título de Direção da Câmara Caça Deltan, sem plenário, ele se referia à confirmação da cassação do deputado federal, Deltan Dalanhol, medida já tomada anteriormente pelo TSE. Poxa, teve R$ 345,00 mil votos no Paraná, mais votado. Em seu canal no YouTube, na terça-feira, dia 6 de junho, Garcia informou ainda que, coincidentemente, a primeira turma do STF mandou arquivar uma denúncia contra o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Libertadores O Atlético Paranaense venceu em partida na terça-feira, dia 6 de junho, libertado o Paraguai por 1x0 no Grupo C, na quinta rodada, e é o primeiro clube brasileiro classificado para as oitavas de final da Libertadores. O gol foi de Christian, em jogo realizado na Arena da Baixada, em Curitiba, no estado do Paraná. Querida Curitiba, já pude visitar Curitiba, uma cidade muito bonita, né? E tem mais um jogo. O Atlético Mineiro, outro Atlético, também se deu bem, derrotando o Aliança Lima, na terça-feira, por 1x0, gol de Hulk. A disputa foi em Lima, no Peru. O time mineiro ficou com um ponto a menos que o Atlético Paranaense, no mesmo Grupo G. Deixa eu ver mais aqui. Ah, vamos falar de manchetes do jornal A Tribuna. Eu divulgo as manchetes, não por concordar com a linha editorial ou política do jornal, mas apenas porque ele circula de forma impressa nos municípios capixabas, padarias, lanchonetes, bancas de jornais. Jornal editado em Vitória, na quarta-feira, 7 de junho de 2023, visto para Estados Unidos, demora até 630 dias. Minha nossa, é isso tudo? Visto para Estados Unidos, demora até 630 dias. Fabrício de Carvalho e Mayla Gava conseguiram marcar entrevista para janeiro de 2024. Agora, que coluna de futebol? Gilmar Ferreira diz o seguinte. Não estou entre os pessimistas quanto ao Vasco, mas entendo as histerias dos alarmistas. Furacão no caminho do Flamengo, mais uma vez. Coluna do Estadão. Ministros alertam Rui Costa, chefe da Casa Civil, sobre o risco de ser demitido. Educação e inovação. Festa para alunos de ouro da matemática. André Alberti e André Gegeschi, vencedores na matemática. Dá para envelhecer sem rugas? É uma pergunta que está sendo colocada, uma indagação na capa de atribuna. E seu programa? Shows com atrações nacionais no Feriadão. Bem, esse Feriadão, gente, é religioso. É para as pessoas irem à igreja, participar de procissões, da construção dos tapetes temáticos. Eu acho que as pessoas têm que se conscientizar disso. Bem, pelo menos os cristãos, né? No caso aí, mais precisamente, os cristãos católicos. Vamos falar sobre colheita de café. Baianos e mineiros colhem café em Colatina. Você sabia? Tem muitos baianos e mineiros em Colatina. Eles estão chegando à Colatina nesta época do ano. Muitos já chegaram a fim de engrossarem as fileiras dos capxabas que se dispõem a colher café na propriedade rural. Em muitos casos, os cafeicultores já possuem o endereço e o telefone dos catadores, que são chamados na época própria, na época da safra. Porque o café, a colheita é sazonal. Os operários ganham entre 20 a 30 reais por saco de grãos colhidos. Vai depender da propriedade, da situação do café, né? Olha, gasolina mais cara. A gasolina já custa 6 reais em Colatina. Se for no cartão de crédito, mais de 6. No posto Rio Doce, entre as ruas Germano Nauman Filho e Alexandre Calmon, no centro de Colatina, o valor do litro do combustível é de 6 reais e 8 centavos para pagamento com cartão de crédito. No preço à vista com dinheiro e cartão de débito, o valor cai alguns poucos centavos. No posto São Miguel, rua Pio 12, também no centro, a gasolina comum está em 6 reais e 6 centavos. e a aditivada 6 reais e 36 centavos. É, gente, e alimento também está subindo, hein? Mercadorias para o lar já estão com preços mais altos em Colatina. Uma Mova aí, por exemplo, já está custando por volta de 12 reais o quilos num estabelecimento mercadista da zona urbana, perto da catedral. A banana prata está por volta de 6 reais. Em outro ponto varejista, nas proximidades do Rio Doce, o mamão está no valor de quase 9 reais. Já o tomate também está custando entre 8 e 9 reais. Já uma notícia que me chamou a atenção foi a depilação para homens e mulheres clínicas que fazem esse serviço. Não só mulheres, mas homens também têm procurado os estabelecimentos colatinenses de depilação a laser. O procedimento tem atraído muita gente, tanto que uma nova clínica foi aberta recentemente na Avenida Getúlio Vargas, a principal da cidade, perto do posto de combustíveis São Miguel, no centro de Colatina. E, pelo visto, a agenda está cheia, pois a todo momento há pessoas entrando e saindo do local. Vamos falar também de alerta contra mendicância em Colatina? É isso mesmo, né? Informação para você. É impresso que está sendo divulgado em vários locais. A Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro POP, Serviço Especializado em Abordagem Social de Colatina, alertam que Darismola não garante dignidade. O informativo pede que os colatinenses conheçam os serviços oferecidos pelo município encaminhando e orientando pessoas em situação de rua. A nota diz que Darismola prejudica o trabalho de ressocialização da pessoa em situação de vulnerabilidade e risco social. Favorece a permanência de pessoas nas ruas em situação desumana e em constante risco. Gera exploração contra crianças, adolescentes vulneráveis e evasão escolar. Estimula a prostituição e medicância e aumenta a violência, além de sustentar os vícios, principalmente em bebidas e entorpecentes. Olhe os telefones para encaminhar as pessoas que estão pedindo nas ruas. É o 0, operadora 27, 9, 9528-8480. E o fixo, telefone 3177-7222. Agora eu quero falar para você sobre celebrações desta quinta-feira. Vamos ver o que está programado para esta quinta-feira. Bem, é o dia de Corpus Christi, eu já falei. Então, tem solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor às 17 horas. Solene celebração encarística, presidida pelo bispo diocesano Dom Lauro Sérgio Verstiani Barbosa, na Catedral e tem os tradicionais tapetes que são confeccionados anteriormente. As equipes de liturgia e outras participam dessa confecção de tapetes num trabalho muito bonito e elogiável. Parabéns aos católicos. Zé, é informação para você que segue aqui os nossos endereços eletrônicos. Bem, o horário de funcionamento da Secretaria Paroquial para mais esclarecimentos o telefone da paróquia Santa Clara dos Franciscanos, cuja sede fica no bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina. Primeiro passo, facebook.com.br para a Clara. Telefones 027-999-34-5155 e 3722-6249. Ah, tem também o mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence a essa paróquia. Tem missa lá diariamente, você pode assistir. De segunda a sábado, às 7 horas da manhã e aos domingos, às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 3721-0864. Agora a paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano. Endereço físico, rua Orestes Bon Giovanni, nº 10, bairro São Silvano, zona norte de Colatina. Telefones 027-99507-2251. É um telefone somente, né? É 99507-2251. Ah, eu quero passar também o telefone do Santuário Divino Espírito Santo, na minha segunda cidade, Vila Velha. O Santuário fica na zona central, WhatsApp 027-99985-3558 e o telefone fixo 3329-1266. E agora para você que está desocupado, atenção, chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o CINE, de Colatina, divulga sempre as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Essa repartição pública intermedeia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas nos profissionais. Você pode procurar no endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro de Colatina. E o telefone é 0, operadora 27-3721-7102. É muito difícil. Agora eu quero falar para vocês de algo espiritual. Mensagens da Virgem Maria, Nossa Senhora, Nossa Mãe Celestial, nós que somos católicos, eu estou falando, né? Eu vi o filme Garabandal, só Deus sabe. É a história das quatro meninas que viram um anjo de Deus e aparições de Nossa Senhora do Carmo na aldeia de Garabandal, na Espanha. A Virgem Maria foi classificada por Conchita, uma das videntes, como uma mãe amiga, meiga. As aparições se deram na década de 1960, diante de Conchita, Jacinta, Mariloli e Maricruz, com mensagens a serem transmitidas à humanidade e para prepará-la para o triunfo do Imaculado Coração de Maria. As meninas entravam em êxtase e ficando como estátuas diante das visões de Nossa Senhora e apresentavam aos presentes o crucifixo de Jesus Cristo para ser beijado. Milhares, aliás, milagres aconteceram e milhares de pessoas foram já ao local. Houve, no entanto, muita incredulidade na época e dúvidas por parte de membros do clero e de leigos também. Na última mensagem, Maria Santíssima disse que muitos sacerdotes e bispos vão para o caminho da perdição e com eles arrastam muitas almas. Ela, no entanto, exortou a todos que se corrijam, pois não deseja a condenação de ninguém, ao contrário, ama a todos e quer a sua salvação, recomendando, inclusive, a visita à Capela do Santíssimo. Olha, esse filme me... Amigos e amigas, é hora de refletir, de pensar. Aqui no blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio canal no YouTube paulomaciel Instagram paulomaciel6 barra Vamos a algumas reflexões? Refletir e pensar com serenidade é preciso. Vamos falar da propaganda enganosa para distintos grupos sociais. Vejam bem, feministas com a provocação Mulherada, você é empoderada. Pode ser o que quiser Fazem uma publicidade e apologia enganosa, na minha opinião. Hoje, vemos mulheres se embriagando tanto ou mais que os homens e, consequentemente, estragando seu corpo e sua mente. Elas não são tudo isso que apregoam por aí as mídias tomadas pelo ativismo cultural, libertário, anarquista. A fêmea, gente, tem um corpo até fisicamente mais frágil que o do homem. Mas a propaganda esquerdofrênica tomou conta do mundo ocidental E mesmo os políticos e agentes públicos mais conservadores têm medo de contestá-la e se acovardam ou se acomodam acatando tudo o que é imposto por uma mídia terrível e massacradora. Não é fácil enfrentar essa mídia. E aí muitos vão se acomodando vão aceitando tudo Infelizmente. E aí, o que era inimaginável, tempos atrás, está se tornando cada vez mais normal. Vemos mulheres se embriagando, conduzindo veículos automotores bêbadas Caminhando bamboleantes e deixando sapatos pelo meio do caminho Matando maridos Vociferando pelas ruas na madrugada Se drogando, dormindo nas calçadas para tomar, injetar, cheirar ou fumar entorpecentes Se entregar aos prazeres carnais E ameaçando o homem por qualquer coisa Tem assédio de tudo agora Assédio moral, assédio carnal, assédio mental, psicológico Assédio conjuntural, estrutural E sabe-se lá até onde isso vai chegar O negócio é ir dando direitos e mais direitos à mulher Virou moda A complexão Vejam bem Vamos analisar lucidamente A complexão e conformação física de um ser Feito para dar à luz outro ser Não comporta por muito tempo toda essa loucura Essa vida desregrada Percebe-se A tristecina do indiferentismo religioso A liberação total dos costumes Se torna uma libertinagem A falta de decência, de aparência A fêmea querendo ser macho O macho querendo ser fêmea Enfim É mesmo uma libertinagem avassaladora Alguns acadêmicos de Araque Sentenciadores de Araque também Mas que acabam impondo suas vontades Legisladores, políticos, sem Deus Inventaram até um tal de pavor estrutural Da pessoa de bem ao homo lascivo Homo afetivo, homossexual Colocaram esse ser que opta Por um prazer sexual desordenado No pedestal, gente É incrível E a imunidade sanitária dele Se esvai A partir da promiscuidade Proporcionada pela apologia midiática Pensem nisso Aqui é um equilíbrio que nós estamos passando Nós sabemos perfeitamente Que isso não vai chegar a um bom termo O fim pode ser trágico Como já o foi para muitos É triste Mas é isso que acontece cada vez mais Liberação total de costumes E mesmo de atos insanos Principalmente para mulheres incautas Homo afetivos, afrodescendentes, adultos, adolescentes Notadamente os protagonistas São da esquerda política Ou seja, é o que tem 100% de perdão Mesmo estando no caminho torto É Há personagens que inventam agressões Praticam a cristofobia Invadem templos Matam Corrompem Esses são os protegidos De um arcabouço normativo Engendrado Talvez para dar uma boquinha A muitos agentes públicos Em repartições Em mais repartições governamentais Que vão sendo criadas a todo instante Afim de sugar o dinheiro do contribuinte Tupiniquim Esse Brasil nosso Não vai sair do lugar Não, desse jeito Deve haver também outros fins Confessáveis e inconfessáveis Nessas elucubrações magistrais Das mentes prodigiosas Do mal E da hipocrisia e disfarçatez O que chama a atenção É que não há quem pare esses impositores De suas vontades mundanas Ao contrário Isso só vai crescendo É mesmo o caminho Da perdição social Político Religiosa Seria uma nova Sodoma? Ah Esse episódio da Bíblia É fichinha Diante do quadro atual Que se nos apresenta É picardia Do que se vê Do que se vê Na conjuntura atual Começando pelos ditos Do primeiro mundo O primeiro mundo está se acabando Se destruindo Os seus valores Morais Por isso eu clamo Se assim Me for permitido Eu clamo Posso fazer Esse clamor Amigos Irmãos Voltem-se Para Deus Enquanto é tempo Não sejam insensatos Tenham lucidez Clarividência Daqui a pouco Esse corpo perecível Esse físico Com prazo de validade Estabelecido E essa mente Voluptuosa E Criadora De Prazeres Infinitos Estarão se extinguindo Todos Todos e todas Que bobagem Homens e mulheres Homofetivos Homofetivas Afrodescendentes Afrodescendentas Também Esquerdofrênicos Esquerdofrênicas Como querem os Politicamente Corretos Todos São criaturas Frágeis Pecadoras Imperfeitas Nessa passagem Interrena Convençam-se disso Já Não esperem A hora Do falecimento Pois pode ser Tarde Demais Reflexão Dilema Sobre Algo que acontece Está pairando No ar A besta Será que estamos Na iminência De receber A tal besta Do apocalipse Do Brasil A besta Do apocalipse Já está No Brasil Junto com Todos os Seus Demônios Pois não é Que a Balbúrdia Ativista Política Esquerdofrênica Intolerante Se instalou De novo Na terra Dos Tupiniquins Estão Soltando Foguetes E comemorando Os Nécios Os Odientos Corruptos Ladrões Reiterados Inconsequentes Os Nababos Espertos E as Nababas Espertas Como querem Os politicamente Corretos Tudo agora Tem que Colocar o Feminino Também Então Os Nababos E as Nababas Os Acadêmicos E religiosos De Araque Os Mamadores E as Mamadoras Das Tetas Do Governo E tem Malfeitor E malfeitora Como pregam Os Politicamente Corretos Até Saindo Das Prisões Sei lá Mas parece Mesmo O fim Dos Tempos Seculares Com Esse Vale Tudo Político Jurídico Social Tempos Difíceis Difíceis Até Mesmo De Fazer Uma Reflexão Mas Nós Somos Duros Na Queda E Vamos Falar Inclusive Sobre A Mão Forte De Deus Agora Você Já Sentiu A Mão Forte De Deus Em Sua Vida Quando Deus Age Como Em Sodoma E Gomorra Em Que Destruiu A Cidade As Cidades É Quando Ele Não Pode Deixar O Mal Crescer Infinitamente Indefinidamente O Castigo É Quando Extrapola Se O Limite Da Justiça E Aí Não Tem Volta Nem Entre Os Humanos Na Terra Isso Pode Acontecer Ou Seja Quando A Pessoa Começa A Praticar Muita Coisa Errada O Mal Exagerado É Punido Com Prisão Caso Contrário Contamina Toda Sociedade Aí É Então É Preciso Às Vezes De Contenção O Vesúvio Vulcão Soterrou Cidades Perto De Nápoles Nos Anos 70 Depois De Cristo Também Como Uma Espécie De Punição Pelo Mal Praticado E Vem Então A Pergunta Ela Nos Parece Interessante Até quando O braço Da justiça De Deus Não cairá Sobre Nós Na Atualidade Isso porque Há ofensas Terríveis A Deus Como Abortos Eutanásas Ideologia De gênero E destruição Da família Movimento Feminista Agressivo Contra Igreja Blasfêmias Sobre Liberdade Permissão Do mal O mal Não é Feito Por Deus Ele Não é Paternalista Nem Passa A mão Por cima Do mal Deus Nos Deu Inteligência Liberdade Vontade Consciência Memória Para fazer O bem Se o indivíduo Se afasta De Deus Se coloca Sobre a influência Do demônio E o mal Acontece Deus permite Jesus já disse Que o demônio Vem para inaugurar A fase do roubo Da morte Da destruição E já inaugurou Essa fase Desde que o anjo Mal Passou a agir Querendo Querendo Também Ser Deus Se a pessoa Não quer Deus Fica Sob a influência Do demônio Ela quer Deus Ou não Quer o bem Ou o mal Quer a verdade Ou a mentira É uma decisão Individual De cada ser Humano Por isso Todos serão Julgados Cada um Tem a responsabilidade De escolher O bem E quem escolhe O mal É por culpa Própria O mal Irá acontecer E Deus Não irá Passar O pano Pois ele É pai Mas não paternalista Ou seja Corrige o filho Que erra Quem não corrige É que age Como paternalista É aquele pai Que acha graça Quando o filho Pronuncia Palavrões Quando a criança Quebra as coisas E assim Vai criando Uma cobra Para mordê-lo Posteriormente Sobre ainda Esse assunto O mal Vamos falar A respeito De acidentes Que acontecem Nós todos Pertencemos a Deus E seja feita A sua vontade Deus não quer Que um acidente Ou mal Aconteça Com nenhum De seus filhos Adotivos Mas ele O permite Pois estabeleceu A vida humana Por meio de leis Por que acontece Um acidente? Porque houve falhas Humanas Possivelmente O melhor Nesses casos É entregar Nas mãos de Deus Oferecer-lhe Inclusive Dores E lágrimas Pelo bem Das vítimas Pela salvação Das almas Dos mortos Ainda nessa Reflexão Temos aqui Sobre Amores A teologia Da igreja Explica Sobre Três tipos De amores Ao amor Ágape Filos E o amor Eros Palavras Que provém Do grego O ágape É o amor Cristão O amor Da caridade O filos É o amor Da amizade Como duas pessoas Amigas Que se amam Se gostam Uma Quero bem Da outra E o eros É o amor Do casal Unido pelo matrimônio Onde existe A vida sexual Também Cristo quando fala Do amor Trata-se do amor Caridade O amor De Deus Pelo ser humano Ágape Deus Caritas Este Deus é caridade Deus é amor Essas reflexões São Do professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino Escritor De mais de Cem livros Da história Da igreja Católica Apostólica Romana Então Vendo O seu programa Pergunte Responderemos Eu captei Essas Reflexões Para passar Para todos Vocês Meus amigos E amigas Shalom Adonai Uma expressão hebraica Que significa A paz de Deus El Shaddai Significa Deus onipotente Deus todo poderoso Ele proverá Creia Se for para o seu bem Ele proverá E Maranata Como dizemos Nós católicos Ou Maranata Como dizem Os evangélicos Ou protestantes Não importa a pronúncia Vem do dialeto De Jesus O aramaico E significa Vinde Senhor Jesus Um dia Jesus Voltará A segunda E derradeira Vinda de Jesus Todos serão julgados A humanidade inteira Vivos e mortos Os mortos serão ressuscitados Para esse juízo final É o fim da história Que está previsto A parousia O apóstolo São Paulo Diz O sofrimento de agora Nem se compara Com a glória futura Que será revelada em nós Glória Nossos corpos glorificados Glória Para quem se reconciliar Com Deus Nessa passagem efêmera Aqui pela terra É a nossa chance De obter o novo Éden A vida eterna Com Deus E não A tormenta Eterna Perdão Senhor Pelos meus pecados Passados Presentes Futuros Físicos Espirituais Perdão Senhor Pelos pecados Do pensamento Palavras Atos E omissões E me dê a vida eterna Senhor Jesus Cristo Eu quero a vida eterna Convosco Amém